Dos mesmos criadores do Primo Detebilu, do Yukuzo, a Pfefika Drow e essa bola branca que até agora não entende o que é isso, hoje eu tô aqui pra reager as momentos criadas para a última wave do Ateliê Théria que tá pra chegar no próximo mês. Então vamos lá que a gente tá no canal do Goose Weird porque ele fez esse monstro extremamente diferente do fora do comum, tipo, é meio que uma bola roxa, eu não entendi direito. E aqui do lado esquerdo baixo tá falando da onde que surgiu a ideia desse monstro. Ele pode se transformar em vários instrumentos como uma keystar, que eu não sei o que que é, um negócio de vibrar, um celular de vibrar e um piano grande. Vamos ver, vamos ver se vai valer a pena, vamos ver se vai ser bom esse monstro, eu tô curioso. Pô, pelo visual vou ser bem sincero, eu gostei, mano, é meio que tipo um bichinho carregando uma pedra gigantesca e ele tá mó cansado das costas, coitado, velho. Tá, essa é a track número 1. Achei nada de especial, sendo bem sincero, mas calma. Hô? Isso? Que isso? Loco? Que isso, mano? Saiu um nureque 2.0 do nada da rocha dele? Que isso é bizarro, mano? Que isso, gente? Nossa, muito bizarro, sério. Tá, vamos escutar o som com a ilha. Eu tô escutando som a mais, eu acho. Pô, agora que eu reparei, Iago, ele tem um olhinho bem pequenininho aqui, então ele tem 3 olhos. Meu Deus, por que esse bicho tem tanto olho, cara? Você gostou de um olho, né, meu porcento? Como? Que louco! Tá aí, rapaziada! Mano, eu não sei se ele não agregou tanto, eu não sei, cara, eu senti que deu uma faltada. Ele é muito, tipo, o visual dele é insano, a ideia é insana, eu só senti que o som faltou um pouco. É um moço extremamente criativo, isso é fato, entendeu? Tipo assim, você não imagina nada, tipo isso. Bizarro, é bizarro, esse moço é bizarro. Tô escutando alguma coisa de fundo, mano? Muito da hora, tocando. Cara, não, 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 não. Pra próximo monstro a gente tá aqui no canal do Epic Ubbox, porque ele fez um monstro novo também na teletéria. E é esse monstro aí que parece um ba... Eu tô meio maluco, ele parece um pouco com o Exerlson. Tipo assim, a ideia é parecida, né? Meio que é dividido em duas pares, ele tem uma bocona E aí, será que ele vai fazer o mesmo som do Ossers? Não, o som é diferente, ó Faz meio que um som de gosma, né? Tipo, ele é meio que um barril, não é? Eu tô meio maluco É, meio que um barril, ele tem uma cara Tem alguma coisa escrita aqui Que pra você que manja da linguagem dos bons Você pode traduzir, o Pedro Gantley não vai traduzir Eu lamento, desculpa, rapaziada Ainda bem que eu sei ler hieróglifos Aqui diz Caraca, muito louco Só que aqui, esse monstro, como vocês podem ver Tem meio que uma gosma verde segurando Da parte de baixo, entendeu? Pra ele não se separar, é diferente Já tá fazendo som, ó Já tá fazendo som, ó Pois, daí é o primo do Ossers, pô É praticamente a mesma coisa que o Ossers Isso daqui Pô, eu ainda acho que vai vir alguma batida aqui no meio da música Eu tô sentindo que tá faltando uma batida, sabe? E eu acho que eles vão trazer essa batida com algo parecido desse monstro Não digo que vai ser exatamente isso Mas eu acho que vai trazer... Eu achei que esse monstro agregou bastante, cara, na ilha Tudo bem, sério, você vai virar e falar Ah, mas o Pedro Gantley não agregou em nada Não tem lugar a ver esse monstro Amigão, esse monstro ficou zica Eu acabei de quebrar minha cadeira Simplesmente o braço da cadeira soltou Que coisa maravilhosa Depois nós arrumamos, né, rapaziada Não precisa arrumar no meio do vídeo Pro próximo, estamos aqui no canal do Humbugart Porque ele fez 10 minutos de fomeje Não, não é 1 minuto Não é 3 minutos Não é 5 minutos É 10 minutos de fomeje Aproveite o vídeo, obrigado Obrigado, agradeço, desde já O que é isso? O que é isso? Que monstro diferente? Caraca, irmão Que monstro é esse? Que som é esse? Tipo assim, achei impressionante Incrível Lindo, mas eu tenho uma grande questão aqui, ô Iago Cara, não sei se vai combinar com a teletérea Mas beleza, visual Eu vou dar um 8 pra esse visual Ficou muito bonito Eu gostei muito dos óculos laranjas dele Ou do olho laranja Sei lá que é isso A boca dele é meio que uma fornalha, né Como a gente pode reparar Ele é uma bolota, boa colorida Gostei do visual O som é bom Mas eu não acho que vai combinar com a teletérea Então eu vou dar minha nota só no final Próximo é meio que uma lesma Sei lá, um caranguejão Parece muito aquele personagem do Bob Esponja Como que é o nome, mano? Da lesma do Bob Esponja Eu esqueci o nome Eu posso ser bem sincero, rapaziada Eu tô com muito medo De como que vai ficar o som completo da ilha Eu tô com muito medo Eu tô achando que vai ficar muito poluído Porque geralmente eu reclamo, né Quando os monstros não cantam tanto Mas é bom Porque parece que eles agregam mais na ilha Quando o monstro canta demais Ele fica muito destacado E esse monstro também canta demais Não canta, né Ele toca, mas enfim Visual Vou dar um 8 também Achei muito criativo o visual Pro som Só no final também Próximo aqui a gente tem Mano, esse daqui Oi, esse daqui é da hora, tá? Que monstrinho bonito Igual você do outro lado da tela Você é bonito também Achei lindo Tá abaixo o som dele Tá abaixo o som dele Não escute, mano Não escute Tá escutando algo, Iago? Agora eu tô Tá aí Escutou alguma coisa? Só pra falar que eu não escutei nada Eu escutei um Só isso Só isso Não escutei mais nada de especial Não sei, velho Se o monstro não faz um som O visual dele Eu dou um 9.5 Muito criativo Muito bonito As cores Achei que combinaram demais Outra animação também Leandro dos monstros Mas também não posso pedir muito Eita Isso daqui é tipo um Cerebrother? Isso aqui parece Cerebrother Sei lá Gente Eu, eu, eu Caraca Treque número 2 Tá indo pra 3 já Treque número... Meu Deus Quantas treques Pô, seremos sinceros Esse cara Ele é muito bom Pra fazer monstros Caraca, treque 4 O moço tem 4 treques Rapaziada O moço tem 4 treques Você quer um pouquinho a mais Meu parceiro Ou não? Não tá suficiente ainda 4 treques Meu Deus Mano, eu gostei do visual dele Eu achei ele muito bonito Eu não consigo ver esse som Assimilando com a ilha Desculpa Todos os sons até agora Eu tô com medo Entendeu? Eu não tô falando que o som é ruim Mas eu só tô com medo O pro... Que que é isso? Que que é isso? Teremente 2.0 Oficial Ih, isso é muito Teremente 2.0 Isso aqui Pô, isso é muito Som do Teremente, velho Isso é muito Som do Teremente Eu gostei da ideia Do visual Eu acho que esse som Vai fazer sentido na ilha Nota Oi, oi, oi Oito pro visual O som a gente escuta depois E é isso, mano Um passarinho Tá, tá escutando Alguém? Não entendi Porque como ele tá fazendo esse som? Como que ele faz? O problema é que não tem animação Então a gente tem que adivinhar Como que ele tá fazendo esse som O corpo dele, né? Eu pensei que ele ia cantar Ia dar uma assobiada Porque ele tem o maior bico gigante Pá Meu Deus A quantidade de pé que ele tem Agora que eu ouvi, rapaziada De dedo, né? Que isso, mano? Por que ele tem tanto dedo? Bonito Gostei do visual Pô, eu gostei de todos os visuais Os caras sabem fazer visual de monstro Eu achei muito bacana Eu vou dar um É Nove E agora a gente vem pra um aqui Que, na moral O outro monstro tinha quatro tracks E durou quase um minuto Esse daqui vai durar Dois minutos quase Quantos tracks esse monstro tem, velho? Pra durar tanto assim Já foi a primeira track Eu acho que esse monstro vai agregar, hein? Bonito E o som tá interessante também Não vou medir pra vocês Bonito Quando você foi ver Ele já tá na track número cinco, rapaziada Você piscou o seu olho O monstro já tá na track número cinco Acabou Cinco tracks pra esse monstro Tá? Não gostou? Não O que é isso? Meu Deus Que monstro Que monstro Que monstro engraçado Mano, que é isso? Iago Eu só quero te fazer uma pergunta, Iago Como que esse monstro vai encaixar na ilha, cara? Meu Deus, gente Eu tenho medo Que morro É proibido ter medo? Ou não sei Eu não sei, gente Vamos lá, vamos lá Vamos escutar o som completo da ilha Que agora é o momento Vamos ver Eu tô muito curioso Pra escutar o som completo dessa ilha Tem track nova, não tem? Isso é track nova Agora não é track nova Ficou mais melancólico o som Mais palminho Natureza, né? Ficou mais melancólico o som Mais palminho Natureza, né? Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau O que é isso? Não. Aqui é emocionante. Aqui é emocionante. Ah, não. É que aqui não. Tava tão bom, cara. Tava tão bom. Ai, gente. Esse mundo estragou um pouco, tá? Não vou mentir, velho. Mas, nossa, aqui não sei. Não, aqui passou os limites. Aqui passou os limites. Esse monstro ficou muito bom, velho. Pô, não dá. Não dá. Cara, ficou diferente. Gente, a ambientação da música, ela tá diferente agora, sabe? Ela tá mais motiva, mais profunda na cabeça. Ela não tá mais tão alegre quanto ela tava com o Yurek, com o Suarminho. Agora ela tá mais, sabe, dentro da alma. Na minha tela, nesse exato momento, tá aparecendo uma fanpage da tele etérea criada pelo Paint Punk. Hoje eu vou reagir e vamos ver como que ficou isso daqui, porque, na moral, o visual dele tá muito bonito, cara. Meu Deus, eu tô me sentindo no meio da China. Meu Deus, eu tô me sentindo no meio da China. Olha a cabeça dele, parece meio que aquele saleiro... Não, não parece um saleiro, Pedro. Desculpa, velho. Caralho! Sei lá o que que parece isso. Esse bicho tá muito esquisito. Vamos escutar ele no meio da música agora, galera. Mano, e olha uma delas que eu notei, quando ele mexe a pata e ele bate no chão, ó, meio que dá uma piscada na pata, cara, que da hora. Pô, com o som da ilha, deu uma vibe diferente, né? Uma vibe China, realmente, cara. Isso daqui eu lembro lá do bagulho oriental, não aqui no Brasil. Pô, muito da hora, ó, Paint Punk. Tá inscrito, meu parceiro. Imagina o trabalhão que deve dar pra fazer uma animação dessa. Eu não quero nem imaginar, na verdade. E no último vídeo eu fiquei devendo com vocês pra reagir esse monstro, cara. Eu esqueci de reagir no meu último vídeo, então eu vou reagir hoje. O canal é o Goz Weird Low. E a gente vai reagir ao... Apefelkedrel. Esse é o nome do monstro do bicho. É bem esquisito demais? É. Ele é um monte de quatro elementos. Ele tem um monte de bola na cabeça. Aparentemente ele deve bater com as bolas. Não sei. Não sei como funciona isso daqui. Só vamos assistir. Caraca, ele abre as asas, meu parceiro. Ele é tipo um tucano, velho. Mano. Pô, o legal disso tudo, velho, é que eles fazem animação. Eles não fazem só o design. Vocês estão escutando um barulho de fundo? Nem começou ainda o som dele, ó. Tem alguém de fundo tocando. Eu não sei quem que é, rapaziada. Mano, a carinha dele, ele parece uma lagartixa. É praticamente um suarminho versão 2.0. Vamos ser bem sinceros. Mas é realmente ali. Tem um monte de boquinha e as boquinhas dele vão abrindo. Eu achei que era tipo um bagulho que é meio que de cima pra baixo, igual o Gadizux faz. Mas na verdade não. E agora a gente vai pra um monstro que eu mostrei no meu último vídeo. Eu nunca tinha reagido na minha vida. E desculpa. Se você não assistiu o último vídeo, você tem que assistir isso daqui. Cara, eu acho que é um dos melhores monstros que eu já vi de fanpage na minha vida. É o Kaurion, guys. Olha isso. Olha isso. Essa abertura que ele faz e dá um rá, 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 rá. É genial, tá? Não tem jeito, velho. Mano, pra quem tá usando o headset assistindo esse vídeo, vai ter uma sensação de... Porque tipo assim, parece que ele tá atrás de mim fazendo o som, velho. Pra quem tá com o headset, você tá no alto falando, você não vai notar nada disso daqui que eu falei. E agora vamos escutar o som dele no meio da ilha, ó. Mano. Cara, é muito criativo. Uma pena que ele fez tão curtinho o som dessa ilha, velho. Desse monstro, na verdade. Fez muito curtinho. Já ganhou uma inscrição, meu parceiro. Você amassou. Aqui em cima a gente pode notar também que ele fez um outro monstro, que é um cogumelo, uma TV. Não sei, tá muito pequeno, eu só vou reagir. Que isso, mano? É um cogumelo com uma TV? Pô, pior que já fizeram algo parecido com isso, que eu me... Mano, por que que ele é todo bugado? Que? Mano, a animação dele é meio bugada, tá? Olha isso, ele fica meio que teletransportando. Meu Deus, e dentro da televisão dele tem meio que um olho. O que que é isso, cara? Eu não sei se vocês estão escutando, mas parece que tem meio que um som de máquina de hospital dando errado, tá ligado? De fundo. Faz um... Ó, de fundo, ó. Tá ficando escutando? Que isso? Tem uma boca agora na televisão? Mano, esse cara deu uma equalizada no áudio, porque o áudio tá melhor da TV até. Pô, de verdade. Muito zica. E ainda no final vazou mais uma famente que ele criou aqui, cara. O cara dos ácidos. Olha isso daqui. Que loucura. Meu Deus, uma perna dele foi contaminada pelo ácido. Nossa, eu preciso reagir a isso daqui. É o Jubilee. Nossa, que isso? Cara, completamente fora do comum. A questão é a seguinte, eu não acho que esse monstro vai combinar muito com o som da ilha. Quero muito estar errado, mas assim, eu não acho que isso daqui, esse ritmo de música vai combinar com o ritmo da teletéria. Ele meio que estourou o barril e a perna dele virou um ácido. Não, o ácido virou uma perna, é o contrário. Pô, ele faz meio que um dueto com o Gadizuquios, como vocês podem reparar. E agora tem um olho na perna dele. Antigamente um olho na perna dele era cego, eu nunca tinha visto. Pô, sempre teve esse olho na perna dele, rapaziada. Eu nunca parei pra ver. Pô, o som da TV de fundo ficou muito bom, cara. Ela falando... Tem um vidro quebrando também. Mano, e por incrível que pareça, o som combinou com a ilha. Ele fez um dueto com o Gadizuquios ali que, pô... Tem que parabenizar, cara. Tem que parabenizar. E ainda o spoiler do próximo monstro aqui, que é meio que um zelph. Olha isso daqui, que coisa louca. E agora a gente vai pra mais um monstro aqui. Esse monstro teria três elementos. Então ele teria o elemento do vampiro ranzinza, da geode e aqui da abelha besteira. Que isso, cara? Esse... Nossa, esse daqui é estranho, tá? Não vou medir pra vocês, não. Tipo, ele tem só uma... Que estranho. Tipo, parece que tem um negócio dentro dele aqui. E ele meio que puxa. Só que eu não sei dizer o que que é isso direito. Que bizarro, galera. Agora vamos escutar o som dele junto com a ilha. Tem bastante visualização nesse vídeo. Eu acho que o monstro deve ser bem bom. Alguém tá escutando algo? Pô, esse remix que o cara fez do suarminho de fundo é sensacional, tá? Olha isso, escuta. Calma, não ainda. Agora, ó. Pô, isso tem que vir pro jogo com certeza. Cara, que ele finalizou a música. Ah, não dá, cara. Esse remix com o suarminho ficou muito bom. Eu não consegui nem prestar atenção no bicho cantando, filho. Nem ouvi o som dele, água. Eita, e olha aqui aparecendo na minha tela. Aparelar. É uma fan made do Nova, mas sem e monstros. Vocês sabem quando sai monstro do Nova, mas sem e monstros. É porque é bom demais. A qualidade deve ser insana disso daqui. Vamos lá, ó. Ó. Mano, olha essa animação. Eu tô numa rave eletrônica. Eu tô sendo hipnotizado. Olha esse som. E agora ele vai botar os outros dois, que eu já reagi no canal, tá? Então a gente tem aqui um pata-peixe versão atletéria. E a gente tem aqui um bicho que eu... Que ele fica botando língua pra fora, eu lembro. Eu achei que esse monstro com o Sora Minho Não cobrou tanto. Esse daqui é sensacional, não tem jeito. Tô sendo hipnotizado no meio da música. E é muito legal a gente assistir cada fan made. Porque cada pessoa segue um caminho diferente, um estilo de música diferente. Por exemplo, Nova Moicine e Monsters aqui seguiu no sentido rave. Enquanto o outro cara fez, pô, um cover de suarminho. Um dueto, na verdade. Um remix, na verdade, de suarminho gigantesco. E agora é esse pata-peixe fazendo o som aqui. Cara, não vou mentir pra você não. Pra você que não sabe, do outro lado da tela. Vindo aqui no Mais 5 Monsters Week, galera. Tá aparecendo que ainda faltam 5 monstros da Ateliê Térea pra lançar. Isso, na verdade, é uma curiosidade. Porque, tipo assim, na próxima atualização vão lançar 2 monstros, né? A última vai lançar 3. Ou a próxima já vai atualizar os últimos 5, né? Eu acho que não lançaria 5 monstros ao mesmo tempo. Eu acho que é tecnicamente impossível. Eu acho que na próxima atualização vai vir 2. E aí na última vai vir 3, será? Vai vir 1 de 3 elementos e 1 de 4? E agora eu vim pra um vídeo aqui do Seabopguy. Ele fez Os Weirdos na Ilha de Osso. Eu tô muito curioso pra ver isso. Eu nunca imaginei que... Seja só muito curioso, masiqui e lhe sensível. Seja só muito curioso pra ver. Caraca, ele fala no refrão, você é mais do que pele e osso somente. Caraca, ele fala no refrão, você é mais do que pele e osso somente. Caraca, a única coisa que importa é o respeito a si mesmo. Caraca, que música feliz, cara! Pô, cara, assim, tem que respeitar demais, tá ligado? Os caras que fizeram esse vídeo, eu não imaginei que fosse ser tão bom quando eu cliquei no vídeo. Eu falei, ah, cara, nunca vi isso daqui na minha vida, pô, você acha? Cara, muito bom! Isso daqui tem que ser mais reconhecido. Onde eu vou reagir a fanmades de novos monstros que deveriam urgentemente lançar no MyCinemMonsters. E eu vou dando spoiler pra vocês, que o último monstro foi o melhor que eu já reagi em toda a minha vida. E pra o primeiro vídeo, eu tô aqui no canal do Ramanations, porque esse cara simplesmente criou algo que eu tô muito curioso pra reagir. Vocês não fazem ideia. Na minha tela, nesse exato momento, tá aparecendo o Geunfa da Cabana Sazonal. Sazonal, gente, é Cabana Sazonal. Eu não lembro o nome dessa ilha em português, eu sou sem inglês agora. Por que dá pra ficar fazendo muito vídeo em inglês, Pedrinho Gantel? Agora você não lembra o nome dos monstros. Enfim, eu quero muito reagir a esse coelho aqui. Ele seria um Sazonal novo adicionado. E eu acho que ele é muito parecido com o coelhinho do Ninho, né? Ele estaria na mesma época do coelhinho do Ninho, porque os dois são, né? Coelho? Faz sentido, Iago? Não sei, vamos escutar o som dele, mas o visual dele é muito bacana, porque ele é um coelho. Só que ele tem meio que uma versão furacão. Você pode olhar aqui embaixo, cara, que ele é um aspiral. Nossa, achei isso muito da hora. Vamos ouvir o som dele. O que é isso? Cara, que ele tem um som de sanfona da hora, cara, que da hora. Tipo assim, eu acho que ele faz som com aspiral, né? O aspiral vai mexendo e, tipo, vai fazendo um somzinho. Mano, que som bonito desse monstro. E também temos a descrição dele, que a gente pode tentar até ler, mas é que tá tão grande. Eu não sei, eu não sei se meus inscritos se importam de eu não ler isso daqui. Cara, eu vou dar uma nota pra esse monstro e a nota que eu vou dar é 9,5. Eu gostei muito do som dele, o visual ficou incrível. Só vou dar 9,5 porque não tá perfeito. Faltou alguma coisa. Aí fica no seu pensamento o que você acha que faltou. Como vocês podem reparar, aqui do lado direito a gente tem também o elemento dele, que seria o elemento aspiral. Eu não sei em qual ilha ele estaria aqui, tá, galera? E tá falando que ele lançaria na primavera, né? Já vai lançar não, né? Porque isso daqui é uma fanpage. Não tem problema, porque agora eu tô no canal do cara que upou vídeos e variações na nuvem. Não sei direito o que ele quer dizer com esse nome, mas é muito bizarro. Que eu não sei se foram eles que criaram, tá, essas fanpages. Eu posso tá pegando uma cópia pirata aqui muito grande. Mas esse cara só tem 2 mil inscritos. E olha o monstro que a gente vai reagir, cara. É meio que tipo um puta, sabe? Olha o tamanho da barba desse amigo. Tô muito curioso pra ouvir. Mano, que da hora. Ele tem olho até na parte de baixo. Gente. Gente. Meu Deus. Mano. Meu Deus. O som dele é muito bonito. O nome dele vai ser Du... O elemento dele. Sei lá, cara. Que ele me interessa daqui. Eu não entendi nada, sendo bem sincero com vocês. É o que tudo indica. Na descrição dele, eu tenho uma lida bem por cima aqui. Meu inglês não é o dos melhores. Ok. Mas aparentemente, ele lançaria no evento do Tampalooza. Eu não sei. Isso daqui é tipo Lula Palooza. Só que do Tampis, tá ligado? Eu não sei direito. Mas eu acho que seria na data comemorativa do jogo do Tampis. Que lançou recentemente. Eu gostei que esses dois monstros que a gente reagiu até agora. Eles têm um visual impressionante. Os dois monstros são muito grandes. E eles são muito bonitos. Olha o tamanho da unha desse monstro. Tipo, é muito grande. Eu amei a animação dele. Olha essa animação. Que coisa maravilhosa. Ele tem olho até na parte de baixo. Ele fica meio vesguinho. Ele bate na barba dele. Faz um som muito da hora. Só que eu não achei que ficou melhor que o outro. Mas esse daqui não é ruim, pelo amor de Deus. Ficou muito da hora. Eu vou dar um oito e meio pra esse monstro. Agora a gente vai reagir um monstro aqui na Ilha Mítica. É meio que uma expansão de novos monstros que chegarão na Ilha Mítica. Isso tudo é uma fanpage, pelo amor de Deus. E a gente tem aqui meio que um passarinho com duas pernas. Bem bizarro. Tem 12 segundos o vídeo. Vamos ver. Tá, eu entendi. Eu entendi esse vídeo. Eu entendi. Na verdade, isso daqui não é oficial, tá ligado? Esse daqui, na verdade, ele pegou de um vídeo de outro cara. Que é do Nova Mais Sem Monsters. E ele tentou assimilar a música desse monstro fanpage. De uma outra música que é esse do careca. Careca na educação e na aprendizagem. Na escola, eu não sei, velho. Deve ter algum meme gringo que fala sobre esse careca ensinando. Mas, enfim, a gente não conhece porque a gente é brasileiro. Eu, pelo menos, não conheço. Porque você tem de burro, você tem de burro. Tem a track número 2 dele também, galera. Ó, vamos escutar. Meu Deus, o olho dele. Não, Demented... Demented Alho, não. Aqui não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Iago, qual foi, cara? Eu parei de gravar vídeo da Demented Island. Por que que ainda tá aparecendo uns monstros bizarro? Esse, com certeza, pode ser lançado na Demented Island se quiserem. Nossa, ele ficou muito bizarro aqui, cara. O que que acontece com o olho dele e o som que ele faz é maluquice? A track 1 dele tava normal, sabe? Olha isso. Ele meio que vira o Herobrine do Minecraft. Ele não tem uns olhos brancos, o Herobrine do Minecraft. Acabou, Pedro? Acabou nada, galera. Porque o Novo Amazing Monsters, ele lançou um monte de monstros da expansão mítica. Esses vídeos fazem muito tempo que lançou. Eu nunca reagi no canal. E aí, a gente já vai partindo pro próximo aqui. Que, meu Deus do céu. Ô, Iago, abaixa a edição. Não precisa ser tão alto o som desse vídeo também, né? Eu acho que eu já vejo esse monstro em algum lugar. Se eu não tiver errado, Iago. Coloca a comparação com o Zumbida, Iago. Eles não são muito parecidos. O Zumbida e esse monstro. A única diferença é que esse monstro é azul. O Zumbida é meio laranja, meio vermelho. Olha só. Olha só esse traje de luz. Ó. Ai, vai fazer meio que um som de tambor tronco. Pô, legalzinho, legalzinho. Você provavelmente vai virar pro Pedro Gantle e vai falar... Pedro Gantle, que monstro horroroso. Não faz som nenhum, cara. Não consigo escutar nada, meu bagulho. Pode tomar meus shimas. Não é muito bem assim que funciona. Porque você tem que pensar pelo lado de que a gente tem que ter um monstro que não tem um som muito significativo na ilha. Pra que o som da ilha fique muito bom. Alguém tem que pagar a conta do restaurante. Não existe monstro com som ruim, galera. Existe monstro com som que é um pouquinho menor. Porque ele tem que ser excluído. Pra existir os mais loucos. Os mais absurdos. Os mais legais. A vida é sobre isso, Iago. Não é? Olha. Ó. Eu gostei. Eu gostei, tá? Eu sei que... Eu sei que a maior parte das pessoas vão dar uma nota extremamente baixa pra esse monstro. Mas eu, Pedro Gantle, estou aqui com a camiseta da fúria que perdeu ontem. E eu tô muito chateado. Mas eu vou dar um 9,5 pra esse monstro. Nossa, eu sei que todo mundo vai me odiar a partir de agora. Não me odeia, cara. Por favor. Eu vou aí te dar um abraço. Por favor. Não acabou. A gente tem mais um monstro aqui pra gente reagir. E olha só, cara. Caraca, eu já fiz um spoiler ali, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E é meio que um cavalo do mar. Cavalo marinho. Olha que legal. Eu acho que provavelmente ele vai fazer um som de flauta aqui, né? Não. Não. Meu filho vai nascer. Ué. Meu Deus. Que som bom. Eu tô sem palavras. Meu. Mano. Cara, eu acho que é um dos... Desculpa. Eu acho que é um dos sons mais absurdos que eu já escutei em toda a minha vida. Eu vou ter que botar esse monstro em algum shorts meu. Eu nunca tinha reagido a isso daqui. Como? Gente, é sério. Você vai achar que eu tô exagerando. Mas eu não tô de sacanagem. Olha o som que ele fez. Junto com o... Que monstro que faz aquele som? Olha isso. Olha isso. Ó. Eu esqueci o monstro que faz esse som. Mas ficou muito bom o dueto entre os dois. Meu Deus. Deu um som na ilha diferente. Isso daqui é igual você botar o salzinho na salada, sabe? A salada não tá muito gostosa. Mas você bota o salzinho e ela fica uma delícia. E ele não botou muito sal na salada. Que aí vai ficar muito salgada. Ele botou a quantidade exata que tava precisando. Tem que parabenizar muito. Ô Nova Mais Singing Monsters. Você quer trabalhar no meu canal, cara? A gente trabalha junto? O que você acha? Vamos fazer isso? Tem como? E agora a gente vem partindo pra uma Ubi Box. Na ilha de planta. Chamada Protobox. Muito interessante isso. Eu tô muito curioso. Foi feito pelo Nova Mais Singing Monsters. E também pelo canal Simpeg. Simpeg. Eita! Ela não tem mão, Ubi Box? Que difícil. Ai, mano. Na moral. E agora que zoom da carinha dela, mano? Agora dá zoom na minha carinha, velho. Parece um cão chupando manga. Na moral, eu vou desmaiar aqui. Caraca, que coisa bonita de se ver. Gente, eu tô muito impressionado com esse vídeo, cara. É muito monstro legal que eu tô vendo. Mas por que que não tem braço? Quero entender isso. O que aconteceu com o braço da Ubi Box, gente? Agora a gente vai escutar o som completo da ilha. Junto com a Protobox. Então eu achei uma ideia muito genial. Olha a boquinha dela abrindo! Pô, não dá, tá? Mas assim, o Açúcar Bunch e o Ubi Box Rara de fundo ficaram uma coisa, ó, bonita. Olha você do outro lado da tela, bonita. Bom, cara, eu gostei muito. Eu achei que o Ubi Box Rara e o Açúcar Bunch acrescentaram muito juntinho. Eu gostei da ideia. Assim, eu acho que é praticamente impossível, na verdade, do Miss Game Monstros lançar algo parecido com isso. Mas eu gostei. A gente vem partindo aqui. Então, pra galera, mais um monstro novo. Na cabana sazonal. Eu achei ele um pouco parecido com o Yeh, não vou mentir. Ele é meio que um coringa também, parece. Não tenho muita certeza. O nome dele é Blaterasloat. Blateros. Blaterasloat. Ele é meio que um palhacinho. E vamos ver o som e a animação dele. Eita. Eita. Eita! Meu Deus! Eu trouxe a boca dele. Tá, tá. Meu Deus! De novo. Cara, eu vou desmaio. Eu vou desmaio. Eu vou desmaio. É sério, Yeh. Eu paro de gravar o vídeo. Não tem como a gente continuar mais. Olha, pelo amor de Deus. Eu vou ter... Eu nunca vi algo... Eu acho que isso daqui, galera, tá no mesmo patamar do Slug2Rock, que é o primo DT Bilu, que eu já reagi aqui no canal. Esse monstro seria lançado no dia 1º de abril e é um monstro que aparentemente daria um azar pras pessoas, sabe? Se você conseguisse ele no 1º de abril. Que azar, coisa nenhuma. Isso daqui é muito bom. E agora, vou dar uma nota pra esse monstro. Cara, minha nota. De verdade, eu nunca dei essa nota no canal. Minha nota é 11. Eu não vou nem dar 10. Porque foi tão melhor do que eu esperava. Gente, isso daqui merece 11. Isso daqui merece 11. E a gente vai vir pra um vídeo em que... Teve um cara que simplesmente pegou todos esses três monstros que eu reagi e ele colocou os três juntos na ilha. E a gente vai escutar como que ficou o som dos três na ilha completa. Manda a emoçãozinha dele aqui, cara. Meu Deus. Sem dúvida, um dos melhores... Eu acho que a melhor flumente que eu já reagi no canal. O que aconteceria se o Vampiro Ranzinza fosse pra Demented Island? Eu não sei. Olha o que aconteceu com ele. Meu Deus. Ô, Vampiro Ranzinza, você tá bem, cara? É, olha pra cara dele. Ele não parece estar muito bem. Vamos reagir. Pô, ficou legal a animação dele, cara. Eu não sei onde ele fez a animação, mas ele meio que deu um tchauzinho com a asa dele. Tá ligado? Do nada. Ah, tchau. Ah, ficou legal, ficou legal. Não ficou assustador. Ficou legal. Agora a gente vem partindo. Se o Pentumbra fosse uma Ubi Box no ateliê etéreo e estivesse na Demented Island? Esse vídeo tem 17 segundos. Eu já assisti. Só que eu não podia de trazer pra vocês, porque esse vídeo ficou muito bom, cara. Olha isso. Só pra tentar contextualizar antes de vocês assistirem tudo. A Ubi Box tem o som do Pentumbra e ela tem uma sombra no fundo que faz o som da sombra. Entenderam? Fez sentido? Foi meio maluco? Mas olha que da hora. E é meio que uma Ubi Box da Demented Island. Mano. O que é isso? E olha isso. Ela co... Ah, meu Deus! Esse final não tinha existido ainda. Ela começa meio que ficar possuída, ela cai no chão dura. Eita! Nossa, esse final não tava esperando. Esse final foi... Realmente ficou maluco. E agora a gente vem aqui pro canal do Max Gamer, porque ele fez os monstros da ilha não certeza, só que versão realista. Olha como que ficou bizarro essa árvore da não certeza. Mano. Mano. Parece que tá saindo chamas dentro da boca do bicho. Olha isso. Parece que ele tá pegando fogo por dentro. E aqui em cima meio que virou... Mano, o que aconteceu aqui em cima? Eu não sei. Gente, esse vídeo tá muito bizarro, cara. A babouca não é certeza. Ai, ela tem uns botãozinhos aqui. Ai, ficou fofinha. Mano, eu gostei da babouca, com certeza. Eu só não sei o que aconteceu com o olho dela, tá ligado? Ó, ela tem um olho normal. Não, não, não. Sério, olha isso, Thiago. Ela tava com o olho normal, correto? Correto? Aqui, ó. Olha o olho normal. Você volta dois segundos e ela virou um alien. Olha que... Cadê o... Cadê o olho dela? Inteligência artificiosa. Às vezes ela é muito bugada, vocês podem reparar, né? É muito bizarro. Começam a aparecer uns olhos onde não tem olho, cara. Olha isso. Ai, que bonitinho. Meu Deus, saiu um peixinho. Dentro da bolha. Mano, é muito bonito, velho. A inteligência artificial é muito maluca. Meu Deus, saiu um peixinho dentro. Mano, olha esse... Não, é sério. Esse daqui foi o que a gente acabou de reagir lá na Demented Island. Mano, ele tá virando 400 thumps ao mesmo tempo. Ele bate numa bola, vira outra. Aqui ele virou um... Cara, o que que é isso aqui? Ele virou uma ovelha. Aí ele virou uma bola. Aí ele virou um cachorro. Ele virou um gato. Ele virou um papagaio. Ele virou um... Meu Deus, daqui a pouco ele tá virando o Pedro Grande ali no meio. Mano! Cara, o que que é isso? Valeu ser humano normal. Em cima dele tem duas cabeças. Gente, é muito bizarro, cara. Esse... Essa inteligência artificial. Mano, mas vamos ser bem sinceros. A hora que o sol entra... Entra dentro dele. Olha esse monstro aqui. Olha essa... Olha essa cara. Olhando pra mim. Tá maluco. Isso aqui é... Isso aqui é loucura. Cara, é muito legal, velho. Meu Deus! Surgiu uma boca dele agora. Agora não tem mais nada. Não tem rosto. Cadê o olho? Cara, é sério, tá muito bizarro. Tá muito bizarro esse vídeo. Tudo que eu tô reagindo tá muito bizarro hoje. E agora a gente vem partindo para a Ubi Box Bugada. O Ubi Box tá meio diferente agora. Acho que ela tá... A voz dela tá um pouco diferente. Acho que ela comeu muita macarronada. Agora ela tá fazendo um som meio diferente, estranho. Gente, o que é isso? Não para de gritar, cara. Por que ele tá gritando, velho? Eu quero pedir desculpas pra quem tá assistindo esse vídeo no alto-falante. Vai ter pessoa do seu lado agora virando e falando... O que essa pessoa tá assistindo? O que você tá fazendo a vida? Gente, eu prometo. Eu não sei o que eu tô reagindo. Eu só tô reagindo, entendeu? Eu não tenho culpa, cara. É um bagulho muito bizarro que eu tô vendo hoje. Mano, o que é isso? Mano, que perogu isso é muito bom. Não dá pra continuar reagindo. Não dá pra continuar reagindo, cara. E agora a gente vem para a nova track do Suarminho. Ué, tamboredário na ilha da Telethéria? Nossa! Nossa! Caraca, isso aqui ficou muito bom, meu parceiro! Ai, gente. Eu já falei pra vocês. Reptato. Tamboredário. Esse daqui. Todos esses deveriam vir pra Telethéria. Porque eles... Assim, eu sei que eles não são monstros novos. Mas são deles são muito bons. E fazem um dueto muito legal com os monstros da Telethéria. Nunca beba o frasco. O que que é isso? Então temos o Suarminho. Ele vai beber o frasco. Tá. O que que vai acontecer com ele? Bebeu? Tudo bem. Tranquilo? Nossa, quebrou. Ai! Meu Deus! Nossa, que susto. Cara, eu não tava esperando por isso, cara. Tomei um susto. Gente, calma aí. Deixa eu tentar recapitular aqui sem o som. Ele tomou o frasco. E aí ele teve um... Ai! Cai! Caiu! Ele virou a cabeça. Ele virou o tubo. Quebrou o copo. Quebrou o frasco. Quebrou o tubo. Quebrou a janela aqui de casa. Eu não sei. Eu tô reagindo num negócio mais aleatório que o outro. No primeiro vídeo, eu tô aqui no Mais Sim e Monsters Nacionalidades. Pra você que não sabe o que é uma nacionalidade, é a pessoa que nasceu no país. Eu sou brasileiro. Você do outro lado da tela é chinês. Provavelmente tá assistindo esse vídeo. Vamos assistir isso daqui. Vamos ver como que é. Mais Sim e Monsters como cidades. Vamos ver. A Lavareda é da Indonésia. Que isso? Por que que ela é da Indonésia? Ah, porque na Ásia lá tem um monte de vulcão, né? Então faz até que sentido. Faz? Não sei se faz. As cores combinam com a Lavareda. Pra próxima, a gente tem aqui o nosso querido amigo Fidilho. Ele é da Irlanda. Por causa do Dia de São Patrício. Então faz sentido. O Dia de São Patrício é comemorado 100% na Irlanda. Não só na Irlanda, né? Mas enfim, na Irlanda foi onde surgiu. Então faz sentido. Já temos aqui o Strombonim. Que veio direto da Noruega. Porque a Noruega, pra você que não sabe, é um país nórdico. É um país que faz muito frio. E o Strombonim tá lá com a sua trombeta completamente com a tua capa. Louco, louco. Gostei. Faz sentido. Até agora eu concordo com todos. Agora a gente já vem aqui pro nosso querido... Não, esse daqui eu desacordo. Eu não concordo não. Eu não concordo não. Moleque Andy tinha que ser brasileiro, mano. Olha pra cara dele. Agora olha pra minha cara. Agora olha pra cara dele. Pô, na moral. Dá pra ele ser uma árvore na floresta amazônica lá. Eu não concordo com esse daqui. Não acho que tenha a ver Canadá. Esse daqui o cara errou e errou. Foi feio. Pra próxima a gente tem o Bicanco, que nasceu na Inglaterra. Não entendi muito bem. Não sei se tem muito sentido esse daqui. Eu só vou pular porque assim, não entendi. Temos o Mamutinho, que é do País de Gales. Por quê, cara? Porque, cara, a única coisa que eu sei do País de Gales é o Ibrahimovic lá. O jogador de futebol que é do País de Gales. Tirando isso, eu não sei nada da história do País de Gales. Então assim, eu só vou pular. Pra próxima, Charles, a gente tem aqui o Just a Mimi. Mas sim, Monsters, a gente vai reagir a uma fan-made quebrada da Ubi Box. Rara. Nunca reagir isso daqui, eu não sei o que que vem. Porque a Ubi Box, Rara, tá na Demented Island agora. Não, velho. Demented Island de novo, cara. Pô, depois que surgiu essa Demented Island, eu não tenho mais paz na minha vida. Agora, tudo que o povo vai fazer tem que ser assustador igual a Demented Island. Na verdade, esse vídeo foi lançado há um ano atrás e a Demented Island nem existia. É coisa da minha cabeça. Meu Deus, cara, olhando o design, olha isso. O disco tá quebrado. Tem uns fios saindo do disco que tá entrando na boca da Ubi Box. Ela perdeu um olho. Tá falando arquivo não encontrado, né? Como sempre. Saindo de um vídeo triste e indo pra o mais triste ainda. É agora a gente vai reagir a um vídeo intitulado Quando você tenta conseguir um raro na raspadinha. Ele queria pegar bambolinho, tirou duas bambolinhos na raspadinha. Mas no final, quem veio foi o Cabeça Dura. Isso daqui é aquele vídeo que eu fiz. E bota na tela que eu gastei 500 diamantes em raspadinha. E posso ser bem sincero, não consegui quase nada de interessante. Só consegui um época que foi nas procriações e não foi nem nas raspadinhas. Quem sabe dessa dor, comenta nos comentários. Agora eu vou vir aqui pra um canal que é levemente curioso, tá? Esse cara não faz tanto vídeo de My Singing Monsters e tem um vídeo dele postado Há oito anos atrás com 1.5 milhões de visualizações Em que ele fez o Banda de Rocha do My Singing Monsters, só que na vida real. Oito anos atrás esse vídeo tem, tá? Oito anos atrás tem gente que não era nem nascido. É, beleza. E ele falou que o nome dele é CJ e que ele vai fazer o Banda de Rocha. O show... Caraca, irmão! Eu achei que ele ia passar vergonha. E ele tá passando vergonha. No nenhum momento eu, né, discordei desse fato. Mas ficou bom! Que isso? Vamos replay, replay, replay. Pô, esse... Que ele faz é sensacional, tá? Pô, tem que respeitar a animação do Banda de Rocha dele. Ele fez idêntico. Assim, ó. Ele dá aquele pulinho assim, ó. E ele começa. E esse daqui é a Ilha Tribal, né? Eu acho. Olha a animação, olha a animação. Tem que respeitar. O amigo sabe das edições. Isso daqui, irmão, oito anos atrás dessa edição aqui, irmão? Nem o Polar. Você conseguia fazer essa edição aqui oito anos atrás? Fala. Ah, meu nobre. Nessa época aí eu não sabia nem o que era edição de vídeo. Então, assim, imagina fazer isso. E na próxima eu venho aqui pra um vídeo que falaram muito bem desse vídeo. Falam que esse vídeo é sensacional. E é a telietérea, só que em 20 diferentes gêneros de música. Então vai ter rock, vai ter trap, vai ter folk. O que é um folk, mano? Não é funk isso daqui que eu sei. Vai ter versão jazz, vai ter versão metal. Rock psicodélico? Meu Deus! Versão do Minecraft? Eu não sei. Eu só vou reagir a isso daqui. E aqui não vai ter nem edição essa parte do vídeo. Porque vai ser tão frenético. Vambora. Primeira versão rock. Vamo. Que isso? Pô, não tem. Trap. Que isso? E o reque? Mas não é isso aqui do reque? Folk. O que é folk, mano? É meio que um sertanejo. Caraca, a versão jazz ficou boa, tá? Tô me sentindo num restaurante chique. Olha que psicodélico isso. Versão minecraft. É meio que um som de ambiente, né? Não tem ninguém cantando. Eu tô ficando hipnotizado. Nunca ouvi falar desse estilo. Tô na frente, tô na frente. Nossa, isso aqui ficou bom. Isso tá muito bom. Nossa, agora é a música de 2010. Meu Deus. Versão mario kart. Não, mario kart não é mario. Isso aqui. Mano, esse cara é muito bom. Mano, o que é isso, cara? Funk. Mas não é funk DR, né, galera? Daqui, 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 daqui. Yo, yo, yo. Música de elevador. We'll be right back. Plug, o que que é plug? Piano, né? Botou um sininho ainda, hein? Jazz leve. Jazz suave. Mais uma música de restaurante rico. Cara, que eu imagino uma teletera num restaurante rico, rapaziada. Que da hora que seria. Lufai? Acabou? 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 Meu Deus, acabou. Mano, o vídeo perfeito não exi... Existe, ele existe. Que vídeo maravilhoso. Comenta nos comentários qual foi seu favorito. Bom, o meu, eu acho... O primeiro é muito bom, o do rock. Esse é muito bom. O problema é que eu gostei de todos, tá ligado? Pô, eu gostei muito desse country aqui, que é meio que uma versão de alguém cantando no Texas. Que tem mais ou menos esse estilo de música mesmo, sabe? Meio cowboy. Cara, eu achei que combinou muito com o Cororão, essa música. E ele ainda botou animaçãozinha cada. Pô, todos ficaram muito bons. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi esse daqui do country. E o primeiro, que é o do rock. Tem o metal também, que ficou muito bom. Esse daqui ficou maravilhoso, tá? Parece que eu tô num espaço sideral. Mano, eu acho que esse é um dos melhores vídeos que reagir nos últimos tempos aqui dos TikToks mais virais. Não tem jeito. Para o próximo vídeo, a gente tá aqui no canal do Nova Mais Singuem Monsters. Porque ele fez um monstro de quatro elementos, fan-made, na teletéria. Então vamos descobrir o monstro. O nome dele, Kudaloft. Ô Mais Singuem Monsters Kauan, eu acho que agora você tem um irmão, meu parceiro. Você aqui é uma abelha besteira. Compara, a abelha besteira é muito parecida com esse monstro. Só que é uma versão meio que... Ela é meio gordinha e laranja. Ó o som, ó o som, ó o som. Que isso, mano? Isso daqui é da teletéria? É uma abelha besteira isso daqui? E aí tem toda a descrição aqui. Que, rapaziada, com todo respeito, não vou ler. Porque é muita coisa. E, ah, pelo amor de Deus, né? Tem preguiça. Cara, eu tô tentando pensar como que isso vai se encaixar na teletéria. Mas beleza, vamos lá. Track número dois. Bão. Bão. Pô, pra esse som aqui eu só tenho duas opções. Ou ele vai estragar a música da teletéria. Ou ele vai deixar a música da teletéria muito melhor. É oito ou é oitenta? Não tem erro. Tá, e a gente tem aqui todas as famílias que ele já fez. E agora vamos escutar o novo monstro. Pô, até que combinou, hein? Pô, combinou. Cara, eu não sei se é impressão minha, mas a teletéria deu uma mudada legal no som, tá? Eu não sei se foi por causa desses monstros aqui, mas a track parece que tá completamente diferente. Tem urso delo cantando junto com cororão aqui. Bom, 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 bom. Próximo vídeo que eu vou reagir. A gente está aqui na teletéria e a gente vai ver versões raras e épica dos monstros. E.T. Bilu é o primeiro. Tem que lançar a versão rara do E.T. Bilu. Eu já reagi nesse canal. É o meu B-Bucks épica na teletéria, que provavelmente vai demorar muito tempo pra lançar. Vou pedir pro Polar botar na tela. Mas na moral... Pô, tem que lançar, rapaziada. Essa é a versão rara do E.T. Bilu? Que isso? Ele vai ficar verde, mano? Roxo, ele já é um alienígena. Imagina ele verde. O bastão dele deu uma mudada. Olha isso, velho. Agora tá mó afiado. Não mexe com o E.T. Bilu. E agora a gente vem aqui pro Suarminho. Ele vai ter uma boca no bumbum dele. Gostei. Ele é... Meu Deus! Ele ficou todo espinhoso agora. Nossa, esse daqui eu gostei, tá? E.T. Bilu. Cê me desculpa, mano. Mas o Suarminho raro ficou mais rica. Que isso? Esse Suarminho raro ficou muito da hora. Eu só não entendi essa boca no bumbum dele, mano. Isso daqui provavelmente não teria. Mas enfim, ficou bom, ficou bom. Agora a gente vem partindo aqui pro Yurek. Meu Deus, ele fez uns dentes na boca do Yurek. Os monstros ficaram mais agressivos agora, né? O E.T. Bilu tem um bastão mais afiado. O Suarminho tem um monte de espinho nas costas. E o Yurek também tem um monte de espinho. E tem uns dentes na boca dele. Olha isso, extremamente afiados. Parece um monstro do mar. Extremamente forte. Muito bonito. Eu confesso pra vocês. Eu não conheço o canal do Nick. Mas ele tá amassando. Ele será que é o novo Ryliss? E agora a gente vem partindo aqui para o Gadzooks. Como que? Não quer nada. Gadzooks que agora ficou vermelho. Que isso. Também tá meio espinhoso. Todos os monstros ficaram espinhosos, né? O cara gosta de um espinhoso. E, aliás, ele botou uma mão do bicho. Olha a mãozinha dele. Olha a mãozinha dele. Ah, uma olhada. Espinheita também, provavelmente, né? Como todos os outros. Meu Deus, olha a expressão facial dela. Ela tá muito nervosa. E o que aconteceu aqui, cara? Porque a almolhada, ela tinha uma asa, né? Olha a asa da almolhada. Virou meio que uns tentáculos. Ela meio que tá se... Fazendo uma rebelião das almolhadas, tá ligado? Essa ateliê etérea aí, versão rara, tá muito agressiva, rapaziada. Agora a gente vem partindo pro flasco. Ô, louco. Os flascos ficaram quadrados. Eles não são mais redondos. Ficaram triangular, na verdade, né? Que isso. Bonitaço também. E fez meio que uma cor degradê, né? Meio roxa, meio verde. Que isso. Pra próxima, a gente vem partindo aqui pro urso dela. É muito bom que ele... Caraca, ele tá... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Obrigado por assistir o vídeo, pessoal. Você tá vendo aquilo ali, Talker? Você tá vendo aquilo ali, Talker? Que isso, cara? É inacreditável o negócio desse, tá? Rapaziada, Pedro Gantley Motovlog na área agora. E eu vou continuar reagindo, porque eu tô sem inspirações faciais. Eu tô muito impressionado. Mano, esse foi o melhor raro que eu reagi até agora. Tá, eu não vou ficar gravando de capacete, né? Eu acho que o melhor raro, até o momento, tem que respeitar muito. E agora a gente já vem partindo pro Cororão. Fez uns olhos no Cororão, né? O Cororão que não tem olho, agora ele tem uns olhos. E tá aí... Virou meio que versão Halloween, né? Dia das Bruxas. Ficou meio roxo. Tá mais assustador. Fez umas escamas também. Todos os monstros são peixes. E tem escamas e espinhos. Que é isso? Que é isso? Mano, olha esses efeitos no corpo que ele fez. Como se ele meio que tivesse... Eu não sei dizer. Derretendo. Ele fosse uma geleia. Não sei. Olha isso, cara. Tipo, a pele dele tá se desfazendo. Olha isso, cara. Esse efeito ficou genial. Na moral, demite todo mundo que trabalha na Big Blue Blah... Big Blue Blah... Big Blue Blah Blah Blah... Demite todo mundo que trabalha lá dentro e faz o seguinte. Contrata esses caras aqui que eles são uns gênios, tá? É só isso que eu tenho que dizer. Eles são uns gênios. Mano, é um monstro melhor que o outro. E a gente tem uma ofensão que já não tinha negócio suficiente, né? Ferramenta suficiente. Agora eles têm uns ganchos e ele parece aquele personagem do pica-pau. Alguém lembra desse personagem do pica-pau? Ele era muito bom. Parece muito com ele. Se inscreve, se inscreve aí no canal. Beijo no meu cheiro. Até amanhã. Tchau, tchau.